O Dr.Zoom me matou, pessoal! Galerinha que tá chegando agora, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like, ativar o sino e não perder todos os nossos vídeos, a Liga da Justiça em Flash, a terra primária, pessoal! Você viu já que o Dr.Zoom me passou, eu sou o Slade. O Slade é do Slade, se você quer ser a Super Liga. É, se tiver que ser lá, eu vou. O Arrazena. Gente, ó, eu tô fazendo o Slade, mas... Eu tô no computador, eu sou o Slade. Então eu sou o Dr.Zoom também. Ah, qual que eu tenho? Vai ser muito rápida, Galerinha. É, quem tá chegando agora, não se esqueça de se inscrever, deixa seu like. Vai ser muito rápido. Vai ser muito rápido. Vai ser muito rápido. Eu sou o Dr.Zoom. Vai bem rápido. Quero ver. Carregando energia. Achei. Olha lá, Duda. Consegui. Olha, eu fui pro Flash Point, Duda. Eu tô no Flash Point, Duda. Eu tô indo pra outra terra do Flash Point. Olha lá, Duda. Eu tô indo. Eu vou entrar. Tchau. Eu entrei no Flash Point. Que bacana. Eu dei uma volta no... O Atom. Eu também vejo. Vamos lá. Vocidade da Luz. Olha. Duda, senhor. Eu fui embora no Flash Point. Galerinha, que legal esse jogo. E quem tá chegando agora, não se esqueça de se inscrever. Deixar seu like. Ativar os sinais. Estou saindo. Opa, gente. Bem-vindo. Não tem paulo aqui. Cheguei. Olha aqui o Dr.Zoom. Incendiado. Olha o Atom. Tá todo mundo aqui, gente. Só o Sérgio. Olha, ele meteu fogo na gente. Vem cá. Tá. Eu tô fugindo do Superman. Deixa eu pegar ele. Cadê você, Duda? Eu tô aqui com o Superman. Fiquei. Fiquei. Tô pulando. Corro. Ele tá debatendo. Sai daí, cara. Sai daí, Duda. Eu peguei ele. Ué, minha roupa mudou. É que você perdeu seu poder. Ele me deu o poder de gelo, Duda. Ele me congelou. Ele me fez comigo. Então vamos trocar soco. Nós dois Superman. Você... Ele me congelou. Eu tava indo voando e eu congelei no céu. Aí eu caí. Levanta, Duda. Vamos matar o super-homem. Eu tô congelada. Levanta. Levanta. Você consegue. Vai com o Dr. Kate me ajudar. Fala, pai. Ele voou. O que? O Flash chegou aqui. Peraí. Peraí. Agora ele vai tomar comigo. Consegui. Eu treino com o meu código do Flash. Cadê você, Duda? Eu tô muito rápido agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.